Salut à tous, c'est ça, il est bienvenue dans la chambre de mon fils Théo. Sejam bem-vindos no quarto do Théo, meu filho. E hoje eu vou apresentar pra você uma ótima forma de você começar a ler em francês. Essa pequena revista, os franceses, eles têm revistas por idades. E essa revista, ela é específica pra crianças de 1 a 3 anos. O nome dela é Poppy e tem sempre os mesmos personagens. Você pode imaginar que uma história ou as atividades propostas em uma revista pra 1 a 3 anos são bem simples e isso permite que você aprenda muito o vocabulário. Então se você está no começo do seu aprendizado francês, vale a pena você procurar tanto essa revista Poppy, quanto você procurar os diversos personagens que sempre aparecem nessa revista. Eu vou hoje fazer uma apresentação rápida pra você sobre eles e eu vou escolher uma história pra ler pra você. O primeiro personagem é o próprio Poppy, que é esse macaquinho, que inclusive ele está aqui. É o próprio Poppy, então. E esse macaquinho, ele é meio safadinho, assim. Ele faz muita maluquice, né? Pra uma criança de 1 ano. Então, primeiro, eu vou ler essa historinha do Poppy aqui pra vocês. O lit, Poppy! Para ir se coucher, Poppy met seu beau pyjama rayé. Sur seu lit, Poppy faz um pouco o fufu. Uma pequena galipete, é tudo. Aqui, uma pequena galipete. É o menos como a luta. E lá, o pyjama rayé de Poppy. Pyjama rayé. Bom, aqui a gente tem um Poppy que está contando historinhas pros bichinhos dele. Le dudu. Quando a gente tem uma criança, a gente fala que ele tem um dudu. Por exemplo, um bichinho de estimação. Não um real, né? Uma pelúcia. Um dudu. Então, ele raconte une histoire à ses dudus. Isso significa que o próprio Poppy está contando uma história para os bichinhos dele. Une histoire de loup. Loup é aquele animal. Um lobo. L'histoire est finie, Poppy s'endors. L'histoire est finie, Poppy s'endors. O Poppy adormece. Au chaud dans son lit. Au chaud dans son lit. Bem no quentinho da cama. E aqui eu tenho uma coisa interessante pra te falar. Muitas vezes as pessoas acham que porque é uma história infantil, vão encontrar apenas tempos no presente. Mas essa não é a realidade. Porque sempre que a gente conta uma história, a gente precisa usar tempos variados. A gente precisa usar o passé composé, que é um tempo do passado. Por exemplo, aqui ele fala l'histoire est finie. A história acabou. Já acabou. Então, mesmo uma criança muito pequenininha, francesa, ela é submetida a ouvir o passé composé. O que que isso te prova? Te prova que, quanto mais você ouvir francês, na hora que você for aprender as regras gramaticais, isso vai ficar mais claro pra você. Porque você já vai ter aquele, aquela, aquela, o reconhecimento auditivo. E aí a regra só vem complementar algo que você já está acostumado a ouvir. Que é assim que aprendem as crianças. Bom, vocês viram que a história é extremamente simples. No fundo, são quatro ou cinco frases da história inteira. Depois, sempre tem essa parte que eu acho muito legal. L'imagie de Dodô. Então, sempre é o tema central daquela edição da revista. E l'imagie é como se fosse um imaginário, né? Umas imagens que representam palavras. No caso aqui, é a oportunidade de uma criança ser sensibilizada a palavras que ela tem no seu dia-a-dia. Vou apresentar aqui pra vocês, por exemplo. Le pyjama. Então, é uma palavra que os pais falam muito pras crianças. Le pyjama. Le biberon. Biberon à mamadeira. La veilleuse, que é a luzinha, né? O abajur. Então, sempre vocabulários que a própria criança vai encontrar no seu dia-a-dia. Isso também dá uma ótima dica pra você. Não adianta você querer fazer listas enormes de vocabulário. Porque aqui, você vê que, mesmo que seja uma criança, são poucas palavras às quais ela é submetida. E são palavras que ela vai encontrar no dia-a-dia dela. E quando ela vê e tem imagens que refletem essas palavras, isso fica mais fácil dela reter aquelas palavras, dela aprender vocabulário novo. Depois, a gente tem essas histórias, sempre dentro do popi, sempre tem o petit toursebrun, que eu já contei várias vezes pra vocês. Então, dessa vez, eu não vou contar. Mas também tem uma coisa interessante. É que a história é contada e, de vez em quando, tem um desenho que corresponde a uma palavra. Então, embaixo do desenho tem a palavra que corresponde. E isso também vai fazendo com que a criança conecte a imagem com o nome. A imagem com o nome. É uma ótima forma de você aprender. Então, isso fica também de desafio pra você. Sempre que você aprende uma palavra nova, tente colocar imagens que correspondam a essa palavra. Pode ser um print que você acha no seu celular, procurar no Google. Pode ser um desenho que você mesmo faça. Então, sempre vai depender da sua vontade, das suas aptidões, dos seus gostos. Mas você conseguir ilustrar as palavras novas vai fazer com que você lembre muito melhor das palavras. Depois da história do Petit Orcebrun, tem uma parte aqui que é mais tátil, né? Enfim, é uma brincadeira visual com as crianças. Não vou nem explicar muito. E aí, sempre tem a história do Marcel. Marcel é um menino também, mais ou menos da idade das crianças que lêem essa revista. E o Marcel sempre tá aprendendo algo novo. Então, por exemplo, Marcel ne veut pas. Aqui é aquele momento em que as crianças ficam na negação e aqui o próprio Marcel está na negação. Uma história que conecte com as crianças. Novamente, com frases muito simples e que vão permitir que a criança veja que não é só ela que está vivendo uma situação. E, pra terminar, sempre termina com Le Petit Monde Deux. E aí, isso aqui é uma coisa que eu adoro. Não tem texto nenhum. É apenas imagens. Aqui é Le Petit Monde Deux imóvel. O pequeno mundo do imóvel, do prédio. E aí, você tem várias cenas que você consegue inventar a história com o seu filho. E isso também te dá uma baita oportunidade pra que você aprenda mais francês. Seja com essa revista ou com o que quer que seja. Qualquer imagem que você vê em qualquer língua, se bem que as imagens não têm língua, qualquer imagem que você veja, é interessante que você tente criar frases e descrições dessas imagens. Porque isso vai fazendo com que você seja obrigado a usar o vocabulário que você aprendeu e a buscar vocabulário novo, estruturas de frase que você talvez queira dizer, mas ainda não domina muito bem. Então, fica o convite. Se você tiver a oportunidade, busque essa revista POPI e pratique, mesmo que você não encontre essa revista, com todos esses exercícios que eu te falei, que são formas que uma criança aprende o vocabulário e estruturação da linguagem e da comunicação e que você pode aproveitar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Inclusive, se você gostou, já faz o seguinte. Aperta aqui embaixo em gostei e se inscreva no meu canal. Ative o sininho pra você não perder nenhuma notificação. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.